Na tarde de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou aqui na rua da cidade um idoso, um andarilho, com a situação bem debilitada. Diante da situação, encaminhou aqui para o Hospital Municipal, porém não tem notícias de quem seja a sua família. O Hospital Municipal precisa encontrar alguém que seja responsável ou que conheça essa pessoa para poder cuidar. A gente vai conversar agora com o Ronildes Gonçalves, que é diretor aqui do hospital, para saber realmente qual é a real situação desse idoso. É uma situação preocupante porque não tem familiar, não sabe de quem ele é parente, ninguém apareceu até agora. Pois é, o Corpo de Bombeiros encontrou esse senhor, segundo informações relatadas no prontuário, já faz alguns dias que ele estava nessa rua da qual encontraram. O Corpo de Bombeiros também não falou qual rua que foi encontrada, só pegaram e trouxeram aqui para o hospital. Ele recebeu os primeiros atendimentos, agora ele está internado na clínica médica e, segundo a Constituição, a gente não pode divulgar o rosto ou a pessoa, ou a imagem que represente a pessoa, para que as pessoas possam conhecer. Então, se você é familiar, se você tem um idoso que está sumido há alguns dias, ele se encontra aqui no hospital, venha procurar, venha visitar, venha saber quem que é, se é o seu idoso, ele está aqui no hospital e está precisando de ajuda. A gente não é, que nem eu falei antes, a gente não pode ainda divulgar as imagens, que na rede social até vir, né? Por que não divulga a imagem, uma imagem mais nítida? Porque, de acordo com a Constituição, a gente tem que preservar a pessoa. Ele é moreno, alto, ele está bem debilitado, está bem magro. Então, estamos aguardando aí alguém se pronunciar ou a família se pronunciar para a gente ter mais conhecimento do caso. Ele não está falando, a gente pergunta, mas ele só resmunga. Então, a gente aí, como não tem como entender o que ele está falando, fica difícil a gente saber quem é. Telefone para contato, às vezes, aqui do hospital, reunir o espaço, dizer, ah, eu conheço, ou quero saber mais informação, qual que é o número de telefone aqui? Pode ligar no meu telefone mesmo, 8429-7614. Pode ligar no meu telefone, que a gente vai lá e se a pessoa chegar aqui no hospital, eu acompanho ela até o quarto para fazer o reconhecimento, essas coisas. Lembrando que a assistente social aqui do hospital, ela está acompanhando todo o desfecho dessa situação. Isso, a Rosângela está acompanhando todo o desfecho dessa situação, também está preocupada aí para achar os familiares. Colocamos em rede social e estamos aguardando alguém se pronunciar. E aí